Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Nesse vídeo aqui a gente vai perceber a progressão 2-5-1. Eu vou pegar uma música aqui que fica bem claro para a gente perceber a progressão 2-5-1. E o curioso é que ela aparece em duas tonalidades diferentes, e ainda assim a gente consegue perceber a ideia do 2-5-1, que é uma progressão harmônica muito comum quando a gente quer finalizar uma determinada frase, beleza? Vamos lá, primeiro eu vou tocar e vou cantar aqui que eu quero me divertir também. A música é Vilarejo, né, que o pessoal dos tribalistas fez. Então, ó, eu claro estou numa tonalidade aqui que não é a tonalidade que a Marisa Monte canta, tá? Estou numa tonalidade que está mais confortável para a minha voz. Vamos ver. Para acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal, frutos em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando mundo real Toda gente cabe lá, Palestina, Xangriela Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Pão, flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for E aí ela volta para o início Certo? Bom, vamos entender o que está rolando aqui Nessa parte que começa a música Vamos chamar isso aqui de parte A Ela está fazendo justamente o 2, 5, 1 2, segundo grau Quinto grau Primeiro grau Todo mundo consegue perceber isso aqui 1, 2, 5, 1 Continua no 1 2, 5 E aí uma quarta vez 2, 5 E agora vamos ver o que acontece na parte B Olha o que vai acontecer Ela estava aqui nesse acorde E aí de repente ela vem para esse acorde Esse acorde aqui é o terceiro grau da nossa tonalidade original Mas olha o que ela faz Ela usou o terceiro grau Na verdade funcionando como o segundo grau de uma nova tonalidade Um tom acima Olha o 5 aqui dessa nova tonalidade E novamente o 1 Agora da nova tonalidade Então aqui também É o 2, 5, 1 Muito legal, né? Ou seja Ela começa a música aqui 2 5 1 2 5 1 E aí quando chega na parte B Ela faz isso aqui 2 5 1 Um tom acima Do que ela começou na parte A 2 5 1 Certo? E aí depois para terminar e para voltar para a parte A Olha que coisa interessante Ela faz 2 5 E aí esse 5 aqui vai se transformar em um acorde menor Porque é justamente o acorde que vem depois que é interessante Ela faz um acorde menor E um acorde diminuto Fica parecendo que esse acorde menor aqui Ele agora é o nosso novo primeiro grau Por quê? Porque o acorde diminuto está aqui como o segundo grau A gente pode pensar também que esse cara aqui é o sexto grau Da tonalidade original Que ela vai voltar Então ó Sexto grau da tonalidade original Da primeira tonalidade lá da parte A E portanto o sétimo grau da tonalidade original E aí Ela volta 2 5 1 Nessa tonalidade que eu estou cantando aqui A primeira tonalidade é o sol maior Certo? Então eu estou aqui com Lá menor Ré maior Sol maior Aí na parte B Fica si menor Mi maior E Lá maior Certo? 2 5 1 E depois vem um Fá sustenido Diminuto Muito legal, né? Fá sustenido Diminuto Que já é O que? A dominante Do sol maior Que é a nossa primeira tonalidade Só que aí lá volta O Lá menor Que é o 2 5 1 Muito bacana São coisas pra gente ir ouvindo e percebendo Tá? E aí na hora que você vai Deixa eu mudar aqui pra câmera total Aqui E aí na hora que você vai tocar Na hora que você vai ouvir Na hora que você vai arranjar Isso já fica mais claro na sua cabeça Porque aí você Se precisar fazer uma transposição Como essa que eu fiz aqui agora A Marisa Monte Ela tá cantando isso Em uma outra tonalidade Que pra mim a voz Não tava nada confortável Eu falei Não Deixa eu pegar os graus aqui Peguei os graus Que foi isso que eu trabalhei aqui no vídeo E aí transpus Pra uma tonalidade Que ficasse confortável Aqui pra minha voz E essa é a ideia Tá? Quando a gente tem essa Essa possibilidade De fazer transposição De pensar Hoje em dia a internet faz tudo Pra todo mundo Mas imagina que você tá numa festa E aí chega uma pessoa E pede pra cantar com você Você tá precisando ali Tocar o piano Ou o violão E a pessoa fala Poxa, esse tom aí Não tá legal pra mim Se você tem essa Habilidade Era a palavra que eu tava procurando De fazer uma transposição Bacana Você não vai pegar o celular Abrir ali no No meio da festa Pra poder pesquisar no Google Pra transpor pra você Não faz muito sentido E são coisas que a gente Vem desenvolvendo aqui no canal O que eu quero é justamente isso Trazer essa possibilidade Das pessoas desenvolverem A percepção musical A gente ouvir A gente pensar E a gente conseguir colocar Esse resultado Desse raciocínio Na prática musical da gente Que pode ser em qualquer instrumento Pode ser na voz Pode ser no piano Pode ser no violão Pode ser no violoncelo No violino Onde quer que seja Beleza? Aqui hoje a gente falou de harmonia O 251 É um caminho harmônico Não é uma progressão harmônica Muito famosa Muito conhecida E muito usada Em músicas Pelo mundo todo Beleza? Obrigadíssimo Um forte abraço Deixa o like aí No nosso vídeo Se inscreve no canal E vai lá no carlosvegafilho.com.br Pra você ver Todo o mundo De material Que existe Aqui nesse canal Porque ele existe Desde 2010 Então tem muita coisa Que as pessoas estão conhecendo O canal agora E desconhecem Mas que já estão prontinhas lá Beleza? Obrigadíssimo Um forte abraço Até a próxima Não para de ouvir Nem para de pensar Valeu